Amplie seu horizonte. Faça a pós-graduação onde o seu conhecimento vai crescer ainda mais. A Sociologia e Política Escola de Humanidades investe na aplicação prática das suas habilidades. São 12 cursos em Ciências Sociais, Administração e Biblioteconomia e Ciência da Informação. A abordagem interdisciplinar une teoria e prática. Pós-graduação 2022 Sociologia e Política Escola de Humanidades. Conhecimento que você aplica. Inscreva-se!